Essa é a raposa do Ártico, ou raposa polar. É um animal incrivelmente resistente e consegue sobreviver às baixas temperaturas árticas, que chega a menos 50 graus Celsius. Tem patas peludas, orelhas e focinho pequenos. São características importantes para se adaptarem ao frio. A raposa do Ártico tem uma linda pelagem branca, que permite se camuflar nas paisagens invernosas. Como acontece com os gatos, a espessa calda da raposa auxilia no equilíbrio. Mas para a raposa do Ártico, a calda é especialmente útil para se manter quente no tempo frio.